Tá vendo essa lágrima Pra comparar com o que Deus vai fazer Que é a glória dEle revelada em você O peito dói, a alma grita Mas parece que não tem ninguém pra te ouvir Trancado dentro de si mesmo Você pensa em desistir Eu sei que é difícil de lutar Mas você tem um Deus que está contigo Colhendo as suas lágrimas E falando com você Que não é o fim, você verá Que esse processo faz parte de um propósito Muito maior pra você Muito maior, muito maior pra você Não é o fim, você verá Que o que aconteceu não é pra morte É para a glória de Deus Tudo para a glória de Deus Eu sei que é difícil de lutar Mas você tem um Deus que está contigo Mas você tem um Deus que está contigo Colhendo as suas lágrimas E falando com você E falando com você Que não é o fim, você verá Que esse processo faz parte de um propósito Muito maior pra você Muito maior pra você Muito maior pra você Muito maior pra você Não é o fim, você verá Que o que aconteceu não é pra morte É para a glória de Deus Tudo para a glória de Deus O choro pode durar Mas não é para sempre O choro pode durar Mas não é para sempre O choro pode durar Mas não é para sempre O choro pode durar O choro pode durar Mas não é para sempre Mas não é para sempre O choro pode durar Mas não é para sempre O choro pode durar Não é o fim, você verá Que esse processo faz parte de um propósito Muito maior pra você Muito maior pra você E não é o fim E não é o fim Você verá Que o que aconteceu não é pra morte É para a glória de Deus Tudo para a glória de Deus Não é para sempre Não é o fim Você verá E não é o fim Não é o fim Obrigado.